Bem-vindo de volta, please! E hoje vamos falar aqui com ele, Daniel HDR, Jajá. Daniel HDR aqui é um cara que eu posso falar que já é Chegas, né? É Chegas. Já acabou o Jajá, viu? Você viu o Jajá antes? Viu, né? Acabou. Acabou. Foi no Nando Segundo. Foi no Nando Segundo. Daniel, como é que está sendo a formação pra você, cara? Está sendo muito legal. Eu fiquei muito positivamente impressionado com o volume de pessoas. Se comparado com a sexta-feira do ano passado. Teve muito mais gente. Então, isso também me deixa bem assustado de como vai ser sábado e domingo. Mas, suponhentemos que a coisa continue assim, vai ser insano no sábado e domingo. Eu já estou, pelo menos, atendi um bom número de desenhos hoje. Talvez pelo menos eu, domingo, consigo ver alguma coisa. Porque eu não consegui ver nada, hein, meu Deus. Não saiu, não saiu. Até as dez da manhã até as dez da noite. Eu fiquei desenhando. Direto. Ah, Val, vou falar assim. Desenhei um pouquinho perto das dez da noite. Mas, vai sem parar. O que mais saiu hoje, cara? O que você mais desenhou hoje? O que eu desenho hoje? É. Cara, muitos Deadpools. O que é bom, que ele não tem cara. Arlequinas. Ele não tem cara. Então, vai rapidão. Então. É... Alequinas só teve duas hoje. Ah, é? É. Batman pra caralho, pra caralho. Batman, Batman. Ah, eu gosto mesmo do Batman. O Superman mesmo ficou só, tá? É. Superman ficou em terceiro. Eu acho. Sério? Homem-Aranha junto com o Superman, assim, sabe? Número de pedidos. Agora, o que me surpreendeu foi o número de Doctor Who's que eu fiz. Sério? Ah. Eu, olha, em ir a convenções, acho que só fiz um, Doctor Who foi muito. Só aqui foram oito. Nossa. No período do turno, tipo, com a tarde, assim. Mas no seu commission, você tinha feito vários Doctor Who's, acho que chamou a atenção de todo mundo, né? Ah, e todos queriam, óbvio. Todos queriam. O David Tennant, né? Agora, não. É. O que é foda, porque os cara tem nariz grande, cabelo espetado. Aí, quando você faz um, os cara acham que é o Frodo. Você faz outro. Não, às vezes eu desenhei um Doctor Who, que o cara achou que era o Frodo, mas era o primeiro Doctor Who, que tinha um nariz de batata. Então, sabe? Mas teve muito Doctor Who também. Foi engraçado, sabe? Curioso, porque eu nunca tinha desenhado tantos Doctor Who. Cara, muita artista novo surgindo aí na Comic Con, não. Assim, muita gente voltou, né? Viu como foi positivo. Agora, deu pra ver bastante caras novas na Artes L e que aumentou. Agora, isso também se deve à seleção, à pré-seleção que houve. Também sabe que muita gente foi de fora. Mas é interessante que tanto o FIC quanto o Fast Comics ampliaram as suas áreas de Artes L justamente pra levar os pessoal. Então, ninguém ficou, pelo menos eu concluo assim, ninguém ficou sem mostrar material. Isso é muito positivo, porque pro autor independente ele pode montar um circuito de eventos pelo país. Né? Se ele for organizado, tiver uma produção, tudo. Isso é legal. Vocês não acham? Sim. Então, eu acho que pro cara que só produz ali pro seu, ou sua gaveta, ou pro sua galeria de imagens no Facebook, sei lá. Tá na hora, realmente, botar a cara a bater, mostrar o trabalho, se organizar aí nos eventos. Não pensar assim, ah, só vou naquele. Tem que botar a cara mesmo, o máximo de eventos que puder. E o que que a gente pode esperar daqui pra frente do Daniel HDL? Tem novidade aí? Tem. Participação no podcast do Ovalon Care. É, tá demorando, né? Mas, provavelmente depois do repouso vocal. Sim. Porque a gente também já gravou o episódio do ARG, que tá de volta. E por que que o ARG Fest parou? Porque eu voltei de Nova York, peguei duas edições do Suborg pra fazer. Eu e o Felipe Atanap fizemos. Porque o Ivan saiu do título, foi fazer o Rising of Seven Seas, né? A série nova da Aquaman. E depois disso ainda teve as aulas que eu dou lá no estúdio. O Contos Gráficos, que eu lancei pelo Social Comics. Tá até na versão física aqui na Comic Experience. E a versão digital no Social Comics. Tudo isso não tomou tempo de editar podcast, editar vídeo. Resumível. É... O ARG Cast vai ter episódios novos. De agora, depois da CCXP em diante. Episódios que já estão gravados. Que eu não vou gravar mais nada por duas semanas. Depois do jeito que eu tô com a voz. Tô sabendo que o réu não funciona no ARG Cast. Sim. É importante deixar claro uma coisa. Você é ouvinte do MDM que ficou entrando lá nos comentários do ar dizendo assim... Libera o réu pra voltar pro MDM. Quer dizer... Eu não contratei ninguém. Ele aparece porque ele gosta do podcast. Assim como eu apareço lá no podcast deles. Então deixem de sacabacice. Não contratei ninguém. Mas o réu... Dá pra dizer que ele é um argonauta. Mas acima de tudo ele é um MDM cara. Sim. Então ó... Pergunta lá então pro Nerd Reverso depois caralho. Sabe? Ele não saiu do MDM porra. Eu não contratei ele. Certo? E quem quiser encontrar com o Daniel HDR ou quiser falar sobre os lados da rata... Procura onde? Bom... DanielHDR.com.br O meu site com várias redes sociais. Meu Youtube que é o meu canal do Youtube. Instagram, Twitter, Facebook. Tá tudo lá. Só entrar. E o ARGCAST né? Foi citado aqui. O ARGCAST. O link tá aqui na descrição. Daniel, obrigado. Valeu. Valeu. Tranquilo cara. Tudo bom. Bom evento. Aguarda enfim. Aguarda. Aguarda o que? Aguarda o que? Eu não sei. Padua o que? Aí é coisa do editor. Ele que diz. Eu percebi que a voz dele tá excelente. Tá ótima né? Dá pra eu não berrar. Deixa isso aqui perto. Ó. Duas... Duas capítulas de áudio. Vou deixar dois Shoem conforme. Que a voz dele tá baixinha. É a carta sintonizada. E pior amanhã, depois do domingo. Ah, mas eu vou falar por mímica. Ok. Você quer? Bate. Oi, 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 oi Ehehe